Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje é essa daqui, ó, que fala o seguinte. Pinte as fichas de acordo com a legenda. Então, tá pedindo pra gente pintar de azul todas as palavras que começam com A. Todas as palavras que começam com A tem que pintar de azul. Presta atenção, não é a figura. Olha, a figura vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. A estrela pode ser amarelinha, a ilha pode ser verde, marrom, vocês é quem sabe. Mas a palavrinha que tá logo embaixo. Então, todas que começam com A vão ser pintadas de azul. Então, olha lá, por exemplo. Aranha começa com A. Essa palavrinha eu tenho que pintar de azul. Tudo bem? Bom, então todas que começam com A. Aranha, anel, que mais? Apito, que mais? Acabou. Todas as palavras que começam com E, nós vamos pintar de vermelho. As palavras nós vamos pintar de vermelho. Então, olha lá. Com E nós temos qual? Estrela, que mais? Ema, que mais? Escada. Ok? Então, tem que olhar a primeira letrinha. Aquela que começa. Tudo bem? Próxima. E com I, professora, eu pinto do quê? Todas que começam com I, eu vou pintar de verde. Ok? Então, vamos achar as palavrinhas que começam com I. A primeira é ilha. Ok? Ilha começa com I. Próxima. Iman. Um imã. E a última, yo, yo. Ok? Essa atividade não é complicada. É tranquila de fazer. Eu sei que vocês vão conseguir fazer certinho. Então, as palavrinhas, a gente pinta da cor certa. E as figuras, vocês fiquem à vontade para pintar da maneira que vocês acharem melhor. Bem bonito. Combinado? Então, tá jóia. Espero que tenham gostado da atividade. Tenham um bom dia e uma boa aula.